Acima de qualquer sigla Oh, Sartori, que o Rio Grande seja grande, que a vida só melhore Oh, Sartori, minha alma pensa grande, meu partido é o Rio Grande Chimango ou Maragato, imigrantes índios natos Nas veias dessa gente, corre o sangue dos farrapos Ele é gringo da colônia, do trabalho e da paz Ele pensa nas pessoas, ele é o gringo que faz Oh, Sartori, que o Rio Grande seja grande, que a vida só melhore Oh, Sartori, minha alma pensa grande, meu partido é o Rio Grande Oh, Sartori, que a vida só melhore Eu sou 15, sou Sartori